Boa tarde. Na próxima aula veremos a figura de Javier Subiri, uma espécie de pensador que corre por fora. Foi bastante perseguido porque teve a desdita, digamos assim, de se candidatar à universidade na época franquista e encontrou um ambiente que não era nem um pouco favorável. Há qualquer ideia nova, há qualquer ideia que saísse do cano do governo, do pensamento público. Subiri é um nome extremamente original, mas ao mesmo tempo um pouquinho desconexo. Tem uma posição que poderíamos chamar de materialismo espiritual, materialismo aberto. Parte, digamos, da materialidade do mundo e do ser humano para daí ascender aos poucos para o espírito e as realidades últimas. Muito obrigado.